Muito bem galera, estamos de volta aí para mais uma aulinha, ó, continuando a correção dos exercícios, vamos concluir essa unidade, né, fazendo a correção do maxi desafio. Conseguiu fazer? Mais ou menos, tem um exercício aí, ó, entre eles aí, um pouquinho danado de resolver, mas vamos resolver, né, como sempre. Bom, então, olha só, página 215, então, aqui diz assim, ó, uma questão do Enem, um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará mais retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500,00. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, na poupança e no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro, então, nós temos aí poupança, o rendimento mensal de 0,560, sendo que o imposto de renda é isento, e no CDB, onde você tem um rendimento um pouco maior, que é 0,876, porém, tem um custo, né, tem uma taxa aí, tem um imposto de renda de 4% sobre o ganho. Então, além de você ganhar no rendimento, tem que pagar a taxa, olha que bom, né. Bom, aí beleza, aí nós temos as alternativas aí. Então, para isso, pesquisa o rendimento de imposto a ser pago em dois investimentos. Legal! Então, a gente precisa escolher qual o melhor investimento, né, que trará o maior retorno. Então, fazendo esse cálculo, Em relação à poupança, tá, o valor do capital é de 500 reais, né, que é a aplicação, vezes a taxa, 0,56. Então, ele vai ter aí, ó, um rendimento de 2,80 reais. Tá certo isso? Tá certo, é isso mesmo. 2,80 reais. Então, qual vai ser o ganho dele? 502,80 reais. Ok. E no CDB? A taxa já é um pouco maior, né, 500 vezes 0,87. Então, ele vai ter um rendimento de 4,38 reais. Porém, em cima desse rendimento, né, gerado aqui, ó, ele vai pagar uma taxa de 4%. Então, você tem que pegar 4,38 vezes 4%, que deu 0,1752. Ou seja, ó, em cima desses 4,38 reais, ele vai pagar uma taxa de 17 centavos, aproximadamente. Então, você pega 4,38 menos 0,1752. Então, na realidade, o rendimento real dele é de 4,20 reais. Então, qual vai ser o ganho real dele, né, arredondando aqui. 504,21 reais para o CDB. Então, qual é a melhor opção de rendimento? Alternativa D, né, o rendimento que é maior, né, de 502 para 504. Então, a alternativa D, o CDB, pois, totalizará um montante de 504 reais e 21 centavos. Aqui, nós estamos falando de 500 reais. Agora, imagina se fosse 500 mil reais. Então, aqui ele teria um ganho de 2.800 reais, né, e aqui ele teria um ganho de 4.200 reais. Então, vocês perceberam, às vezes, quando a gente trabalha com valores pequenos, ah, eu tenho um valor pequeno para investir, tá? Então, não adianta explicar isso pelo milagre, não, tá? Ó, eu investi 100, daqui a um mês eu ia ter 500. Esquece, não existe, né? Até existe, né? Por debaixo dos panos, né? Igual muitos fazem aí, né? Quem sabe. Bom, então, olha só, se você está trabalhando com investimento com valores maiores, a tendência é do rendimento, né, o retorno ser maior, tá? Ah, mas isso não quer dizer, ah, eu nunca vou investir na vida, né, por quê? Porque eu não tenho dinheiro tão alto, né, 500 mil reais, né? Só pegando um exemplo aqui. De repente, você tem, já está investindo aí em várias coisas. Mas, vai, começa a investir, começa de pouquinho em pouquinho, tá? Você vai criando, né, um montante aí. Então, com o tempo, o que antes era 100, passa a ser mil, 10 mil, 100 mil e assim vai indo, tá? E aí, dependendo de onde você estiver investindo, ou você vai ter um investimento maior, ou você vai ter um investimento menor. Quanto maior o risco, maior a taxa, né, maior o percentual, né, de lucro, porém o risco é muito grande. Quando o risco é muito grande, as taxas trabalhadas são melhores, né, então, se tudo for bem, você vai ganhar dinheiro. Agora, se der uma zica, você vai perder dinheiro, tá? Então, muita gente prefere não se arriscar, né? Então, faz o investimento ali numa carteira, de médio, baixo risco, né? Porque se ganhar, ganha um pouquinho, mas se também perder, não perde muito, tá? E assim vai. Beleza. Então, saímos do exercício 1, vamos para o exercício 2. Olha só esse 2. Conseguiram fazer esse 2 ou desistiram? Olha só, o exercício da PUC. Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores, revendendo-a para tacadiças com lucro de 50% em média. Estes repassam o produto aos feirantes, com lucro também de 50%. E os feirantes vendem o produto aos consumidores, que lucro também de 50% em média. O preço pago pelo consumidor tem um crespo médio em relação ao preço dos horticultores D. Então, ele está pedindo para você fazer o cálculo disso daí, para saber em porcentagem, o quanto que nós, consumidores, pagamos em um preço final em relação ao preço lá na horta. Entendeu? Vamos traduzir isso agora em números. Então, olha só. O produtor lá da horta, ele pega o produto dele e vende ao valor definido por ele, 100%. Tá? Então, 100%. Aí, o atacadista pega aquele valor, né, 100% que ele pagou e acrescenta mais 50%. Então, nós estamos falando que, de agora, ele uniu um produto com 150% no preço. Aí, ele pega esse produto e vende pro feirante. Com mais 50%. Tem noção disso? Então, olha só. Então, em cima dos 150, ele vai cobrar mais 50%. Então, você pega assim, mais um por cento, 20%, 0,5. 150 vezes 0,5, que vai dar o quê? 75. 75 mais o valor inicial, que é 150. Então, foi para 225%. Olha só. Aí, o feirante pega esses 225% e joga mais 50%, que é o lucro dele, né? Então, você pega 225 vezes 0,5 de novo, tem um acréscimo de 112,5. Somando com a porcentagem anterior, que é 225, Isso vai para 375,5%. Sério? Sério? Porém, essa não é a resposta. Qual que é a resposta? Ele está perguntando o seguinte, ó. O preço pago pelo consumidor tem acréscimo médio em relação ao preço dos horticultores. Ou seja, esse aumento final em relação ao valor vendido pelo rapaz lá na horta, foi de quanto? Qual foi a variação? 375,5 menos 100. Então, ou seja, teve uma variação, um aumento da roça até chegar na sua casa, de 237,5%. Você tem noção disso? Tá? Sabia disso? Então, tanto é que eu não compro verdura no mercado. Haha! Eu compro na horta. Fico perto de casa, tem uma horta gigante, né? Então, quando acaba aqui, eu vou buscar lá. Tá? Algumas coisas não tem como comprar lá, né? Porque não tem. Tem que comprar no mercado mesmo. Mas, verduras, essas coisas assim, eu vou comprar lá. Às vezes você vai no mercado, né? Um alfacinho que tá ali, você olha pra ele ter até vontade de chorar, né? Pequenininho, aí você olha lá. R$3,00, R$2,50. Como assim esse negocinho petitinho, né? R$2,00, R$3,00. Dá até dó. Deixei ele lá. Em compensação, você vai na horta comprar, você paga R$2,00 e vem com uma sacola gigante, cheia, né? Então, por isso que eu pego na horta, né? Ou seja, eu pago o preço de partida lá. Porque se eu for deixar pra comprar no mercado, olha o que vai acontecer. Vou comprar na feira, né? Olha a variação, tá? Porque o pessoal tem que tirar o lucro deles aí também. Beleza? Então, fica a dica, né? Se tiver uma horta pra ir pra sua casa, compre na horta, né? Não compre no mercado. Beleza. E o próximo aqui. A baixa procura de carne bovina e o aumento de oferta de animais para bate fizeram com que o preço do arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço do arroba do boi caiu de R$100,00 para R$93,00. Como mesmo o valor destinado à aquisição de carne em termos de perda ou ganho o consumidor? Hum, ele quer saber o seguinte. Com essa queda no preço do arroba do boi, o consumidor, nós ganhamos ou perdemos? Então, olha, esse aqui é simples. Você pega R$100,00, que é o valor do arroba, menos R$93,00, dividido por R$100,00. Então, ó, houve uma queda de R$7,00, né? Dividido por R$100,00, vai dar 0,07, vezes R$100,00, vai transformar em porcentagem, R$7,00. Então, nós tivemos aí, ó, na realidade, um ganho, né? Porque isso quer dizer que o preço da carne caiu quanto? 7%. Então, isso é bom para a gente, nós ganhamos, né? Nesse caso. Então, alternativa B, houve um ganho de 7% em poder aquisitivo de carne. Ok? Olha lá, B. Muito bem, acabamos. Você aprendeu. A matemática financeira é um ramo da matemática utilizada nas relações que envolvem dinheiro. Chamamos de multa, o acréscimo relativo ao atraso pagamento de uma conta. Geralmente, o desconto é oferecido para compras na modalidade à vista. A remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, né? Ou pelo ganho sobre uma aplicação financeira, chama-se juros. Juros. Ok? Então, concluímos essa unidade, né? Agora que vocês já estavam pegando o jeitão, né? Acabou a unidade. E depois vamos começar a falar sobre probabilidade. Ok, gente? Bom final de semana para vocês. E até agora. Tchau, tchau.